para onde vai o dólar a partir de agora. Eu vou ter que fazer um convite para a gente voltar e regressar algumas fases aqui da história para a gente conseguir perceber. Fim de 2002 foi a eleição do ex-presidente Lula. E a gente pode perceber aqui que antes de ocorrer a eleição, o dólar saiu de R$2,26 e foi até quase R$4,00, pelo medo de que o ex-presidente Lula pudesse transformar o Brasil num país socialista, num país comunista. E aí com isso o dólar subiu muito por causa do pânico, medo dos investidores. Só que o que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário. Foi o momento de maior crescimento da economia do Brasil e isso é inegável. Ninguém esperava que o dólar ia cair. Todo mundo achava que o dólar ia subir indefinidamente. Só que o que aconteceu foi exatamente o oposto. A gente não conseguiu prever o que aconteceria. Tanto que o dólar saiu de quase R$4,00, R$3,95 e lá em 2008 chegou a mínima de R$1,55. Então aqui teve uma queda de mais de 60%. E aí chegou em 2008, teve uma grande alta na casa de mais de 50% da cotação do dólar. E logo teve uma correção porque aqui foi a crise do subprime, a crise americana. E se a gente der uma olhada aqui, bom, passou essa turbulência, o que se acreditava? Que o país ia voltar à sua rota do crescimento. Tanto que em julho, agosto de 2011, o dólar voltou à casa dos R$1,50. Só que veio a partir desse momento, até o início de 2016, uma grande alta, quase 200% de alta na cotação do dólar. Porque aqui ocorreu a maior crise da história da economia brasileira. Quem acreditava que aqui ia acontecer a maior crise da história da economia brasileira? Nenhuma vez na história a gente conseguiu prever, faz sentido eu tentar adivinhar para onde vai o dólar? Não, não faz sentido.